Quero cozinhar pra semana, mas tenho medo dos julgamentos. Quando eu decidi que eu ia começar a cozinhar pra semana, antes de mais nada, eu não busquei a aprovação de ninguém pra isso. Porque quem cozinhava aqui em casa era eu. Então, só eu sabia o quanto me cansava cozinhar todos os dias. Então, eu decidi que primeiro, antes de mais nada, eu ia adquirir conhecimento pra saber fazer a comida de uma forma gostosa pra que as pessoas, meu marido ou qualquer pessoa que viesse aqui comer no dia a dia, não notassem que a comida tinha sido preparada pra semana, e sim pensassem que eu tivesse feito ali na hora. E eu fiz isso. Primeiro eu estudei, eu investi em cursos, eu fiz a minha parte, aprendi a fazer a comida pra semana direito. Confesso que eu fiquei com bastante medo de dar errado, eu tinha medo da comida ficar com gosto ruim, mas eu falei, não, pera, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não aguento mais cozinhar todos os dias. E aí, eu fui testando todas as técnicas que eu fui aprendendo. Um dia eu fiz o arroz pra semana, meu marido elogiou muito, aí depois eu fiz o feijão, aí depois eu fiz a mistura, e fui fazendo assim aos poucos. Na terceira semana que a gente já tava comendo comida que eu fiz pra semana, eu contei pra ele que eu tinha investido em vários cursos, tinha feito as aulas, né, tinha aprendido as técnicas, e tava cozinhando pra semana. E ele ficou muito feliz, porque aqui em casa a gente se divide bem nas tarefas, e ele sabia que cozinhar pra mim todos os dias era uma coisa que me cansava muito. Então ele começou a elogiar cada vez mais a minha comida, me apoiar e tudo mais. Porque quando eu cozinhava todos os dias, eu não conseguia variar a comida, eu ficava muito cansada, eu não tinha ideia de como variar. E quando eu comecei a cozinhar pra semana, me preparar pra semana, eu consegui fazer uma comida muito mais variada, com tempero muito melhor, existem técnicas certas pra congelar, descongelar, e a comida ficar com gostinho de fresca. Então ele tava muito feliz por eu ter esse tempo livre pra mim, pra eu não ficar mais me estressando na beira do fogão, e também pra gente tá comendo comida mais variada. Mas fez toda a diferença, eu aprendi as técnicas certas primeiro, pra depois fazer e depois contar. Inclusive, se você quer aprender como que eu faço comida pra semana toda, e ela fica fresquinha, fica deliciosa, tem um link aqui no meu perfil, clica nesse link, me chama no WhatsApp, que eu vou te contar mais sobre o método completo. Perfeito.